Então você vai se lembrar, e aí você viu até que, mandei um áudio, um vídeo do aniversário da família Multispécie, você viu, você gostou? Eu achei muito afetivo, é uma coisa muito afetiva e faz parte de falar de família, falar de afeto, na família Multispécie são afetos um pouco contraditórios, depois eu vou explicar porque a leitura nem sempre é linear. Na família Interespécie, que é a nossa humana, os afetos são lineares, na família Multispécie os afetos passam por algumas dúvidas, mas eu queria agradecer a professora Rosane pelo convite e dizer que a pandemia me fez mudar em muitos aspectos e genuinamente, não aquelas mudanças periféricas, mas mudanças genuínas, inclusive de acreditar muito nessa comunicação virtual, porque eu duvidava dela, eu achava que ela era ineficiente, achava que todo mundo abria a câmera e ia dormir, eu fiz uma pesquisa com meus alunos da USP, pesquisa pelo Google Forms, sem nenhuma identificação, eu tive a grata surpresa de descobrir que 85% dos alunos abrem e assistem e tomam notas, 15% realmente deriva, que é o número mínimo, porque numa sala presencial 30% deriva, porque fica na internet beijando a namorada, nem presta atenção na aula, então eu até assustei com a eficácia para o direito, para o direito, para o nosso ensino, não estou falando de criança em escola primária do mundo virtual, e o mundo virtual me ensinou também uma coisa fantástica, a gente não precisa gastar passagem para dar uma palestra com o meu amigo Fernando Araújo de Lisboa, por exemplo, como nós demos no evento organizado com a professora do Chile, o professor de Portugal e eu e mais um, os brasileiros e todo mundo, quer dizer, uma coisa assim, que também tem as suas virtudes, eu, professor Rosana, escolhi hoje para palestra essa gravata egípcia, ah, porque eu decidi, você que já me viu dar palestra com terno, eu nunca mais darei palestra de terno, nunca mais, eu só vou usar terno para o fórum porque está na lida e é obrigação do advogado, mas assim, tirando a vida do judiciário, eu nunca mais usarei terno, nem na aula, nem para atender cliente, e quem não quiser, vá procurar outro, porque eu já não uso mais terno para nada, mas gravata eu continuo usando por uma razão muito simples, eu amo usar gravata, então é um prazer, o terno para mim era um saco, e eu escolhi essa gravata egípcia, eu não sei se vocês enxergam bem aí, se enxergam, né? Aqui vocês veem o deus Anubis, ao lado de um leão com cabeça de crocodilo, que é o deus Sobek, e ao lado de um íbis, que é o deus Thoth, e eu escolhi essa gravata egípcia para mostrar que a relação do homem com o animal é uma relação longevíssima, e é uma relação não só de utilitarismo, afinal os egípcios usavam os toros e os bois para puxarem os arados, para cultivar as margens do nilo no período de cheia, mas os egípcios também tinham para usar mais uma veneração tão grande, que eles tinham os deuses zoomórficos, corpo de homem e cabeça de bicho, e não era um e nem eram dois, eram muitos. Bastet era a gata, por exemplo, Matz era a vaca, por exemplo, e os egípcios não só tinham esse hábito de usar os animais e cultuar os animais, como os animais eram empalhados. Para quem nunca viu, vejam aí no British Museum online o que tem de múmia de gato e até múmia de crocodilo, múmia de peixe, então eu uso a gravata egípcia para começar falando sobre essa relação longeva entre os homens e os animais. Agora, um livro que tem que ser lido para começar a compreender o direito dos animais, eu vou começar com duas indicações bibliográficas óbvias, num curso de mestrado, é o livro do professor Fernando Araújo, Fernando Araújo tem A Hora do Direito dos Animais, é um livro que está online, gratuito, quem quiser, manda lá no Instagram, professor Simão, JF Simão, eu mando o link, está lá, gratuito, online. Então, é um livro teórico, a melhor obra escrita em língua portuguesa sobre o tema, professor catedrático de Lisboa, e uma segunda obra que eu recomendo para entender de redes animais, é uma obra que não é de direito, é uma obra sobre filosofia, que no fundo é o filósofo que é o coqueluche no momento. O mundo tem esse filósofo e nós temos o Leandro Karnal, que é um downgrade civilizacional, mas cada um tem o que a gente pode ter. Esse filósofo maravilhoso, a nível mundial, é o Yuval Harari, que é filósofo e que é professor de Tel Aviv. O Harari tem três obras magníficas, eu sou viciado no Harari, é verdade que eu vou fazer um artigo mostrando que o Harari errou na pandemia, mas isso é uma coisa de futuro. Mas o Harari, assim, como brincava o Suassuna naquele vídeo dele, tem dois grupos de pessoas, os que foram para a Disney e os que não foram, aquela brincadeira quando uma senhora anfitriã fica chocada, mas o senhor nunca foi para a Disney, aliás, está na minha página do professor Simão, eu pus esse vídeo. E o Harari, assim, o mundo se divide em dois grupos, os que leram o Harari e os que não leram. E os que não leram o Harari e não entendem o mundo, porque o Harari entendeu o mundo e conseguiu decodificar esse mundo. E na segunda obra dele, que se chama Homo Deus, tem um capítulo inteiro dedicado à proteção dos animais. Porque o Harari é regano e ele realmente faz um libero acusatório da espécie humana com as demais espécies. E que, no fundo, a gente tem esse equívoco de dizer os animais e nós. Não, os animais humanos, nós, e os não humanos, eles. Porque animais somos todos. A ideia é do contínuo das espécies. Então, já cometemos um erro chamado de animais. São animais não humanos, porque somos animais como eles. Apesar de passarmos horas e horas negando a nossa animalidade com as mais diversas firulas que quiserem. Ah, eles não sentem a dor na alma. Já descobriu que o animal tem alma e animal... Aliás, animal vem do latim anima, né? Que é alma. Então, eles também têm alma. Mas eu não vou entrar nesses aspectos filosóficos, assim, em longa reflexão, mesmo porque eu falei que eu ia falar uma hora e depois de uma hora, realmente, eu tenho burnout de computador. Mas eu queria dizer para vocês que Harari ou Modeus é uma leitura obrigatória ao lado de Fernando Araújo para a compreensão da dimensão dos animais. São duas obras que eu recomendo vivamente. Quando a gente fala de direito dos animais, a gente logo pensa na situação jurídica dos animais. Porque, na realidade, nós somos civilistas e civilistas compreendem categorias jurídicas. E, aliás, o que seria de nós se não desenhássemos categorias jurídicas. Se nós não soubessemos a diferença de compensação e inovação, nós estaríamos lascado. Porque aplicar a lei da compensação na inovação e da inovação na compensação geraria problemas práticos e insuperáveis. Então, Savigny, que era um sujeito que morava na região da Alsácia, que é aquela que ficou um tempo na França, um tempo na Alemanha, agora ela é uma França que fala alemão, uma coisa curiosíssima, Karl Friedrich von Savigny. Ele criou três categorias para o direito privado que nós repetimos até hoje. Pessoas, coisas ou bens. Isso, cada legislação dá um nome para o objeto, e eu não vou entrar em detalhes aqui porque não vale a pena. E o fato jurídico. Pessoas, sujeitos de direito. Coisas ou bens, aí eu não vou entrar realmente na minúcia. Objetos da relação jurídica. E, por fim, o fato jurídico. Natural ou humano que cria, modifica ou extingue relações jurídicas. E os animais sempre foram coisas, porque não eram seres humanos e nem eram pessoas jurídicas. Então, isso nunca houve um grande debate sobre a natureza jurídica dos animais. O problema é que a civilização avança e o homem se sensibiliza com as demais espécies animais. E o Araújo tem uma frase que eu acho linda. Se o homem se preocupa tanto com a dignidade da pessoa humana, tem que se preocupar mesmo. Porque, para quem é cristão, no texto bíblico, os únicos que foram expulsos do paraíso fomos nós, os animais humanos, porque os não humanos continuam no paraíso. Então, se alguém tem que se preocupar, somos nós, não eles. Tá certo? Então, o animal não humano sempre foi coisa. A cadeira, a mesa, a caneta, o quadro, e o cachorro e o elefante. Tá tudo no grupo das coisas. Mas é verdade que nós vamos desenvolvendo sensibilidades e vamos percebendo que os animais não humanos são coisas diferentes das coisas não vivas. Então, nós sempre chamamos de semoventes os animais e coisas em sentido estrito as demais coisas. Só que os semoventes que no Código Civil Brasileiro estavam, estão, estavam não, errei o verbo, estão junto com as coisas, com as demais coisas, de repente, por sensibilidade social, começam a tomar uma dimensão curiosa. Porque o cachorro, de repente, tem o meu sobrenome. Porque o cachorro, de repente, entra numa cestinha no shopping e eu digo, é meu filho. Porque o cachorro, de repente, dorme na minha cama. Porque o cachorro, de repente, é mais bem cuidado do que o meu filho da minha espécie. Porque o filho da minha espécie enche o saco. O cachorro, não. É só afeto. Aliás, o Harari diz, na obra dele, Homodeus, que o cachorro, que é o canis familiares, que é primo e irmão do canis lupus, que é o lobo, para mostrar o seu sucesso evolutivo, o mundo tem trilhões de cachorros e 200 mil lobos. Quer dizer, o lobo que falou, com esse macaco peludo que somos nós, eu não quero convívio, se deu mal. Porque está quase extinto. E o outro lobinho, que se aproximou do macaco peludo, é um sucesso evolutivo sem limites na história da humanidade. Mas o Harari também diz que essa coisa do animal doméstico ser um sucesso evolutivo, a vida de uma vaca, de um ano, não vale a vida de um rinoceronte por 30 minutos em liberdade na África. Apesar dos dois serem, igualmente, herbívoros. Ele faz críticas seríssimas à criação dos animais em cativeiro. Mas, seguindo aqui, porque essa aula aqui não acaba, isso aqui é para falar 12, 14 horas. Eu já dei tantos dessa aula. Eu fiz cursos lá em Portugal. Eu dei curso. Eu coordenei o curso ano passado com o Fernando e com mais três coordenadores de direitos animais lá em Lisboa. Então, é um tema que me apaixona. Mas, seguindo aqui essa questão da sensibilidade humana com os animais não humanos, de repente, alguns animais não humanos passaram a fazer parte da família mesmo. Por isso que eu digo que cães e gatos, no Brasil, são os pets por excelência. Isso não é mundial. Por exemplo, os ingleses adoram ter coelho por pet. É uma outra visão dos pets, mas para nós é cão e gato. Eles acabam entrando nas nossas famílias. E entrando mesmo, e eu digo para os senhores, os ingleses hoje, já faz algum tempo, têm mais animais domésticos do que filhos. Há uma substituição dos afetos das crianças pelos afetos com os pets. Então, isso é um dado europeu muito forte. Na Inglaterra, há tempos, se tem mais cachorro, gato e coelho do que crianças nas famílias, há tempos. E o Brasil está tendo uma subida de adoção de animais domésticos em detrimento de filhos nas classes A, B e agora chegando na C. A classe C já está abandonando a espécie humana, o projeto parental, para ficar no projeto pet. Isso tudo, então, gera um problema. Como é que nós vamos tratar o cachorro igual à mesa, igual à cadeira, igual ao vaso, igual ao telefone celular? Os alemães, como sempre, saem na frente, porque aqui nós discutimos, já discutimos na Alemanha há 30 anos, antes era 50, agora está mais perto. Nós só temos 30 anos de diferença para a Alemanha. Mas já foi 200, hoje são só 30. Então, os alemães pegaram e mudaram o BGB, o Código Civil Alemão, que ele é de 1906, e o BGB criou o artigo 90A dizendo Tieren, aliás, o BGB pegou onde estava escrito Zachen, que são coisas em alemão, ele pôs barra Tieren, coisas barra animais. Então, já disse que alguma coisa não era igual à outra. Se eu ponho coisas e animais, é porque animais não são exatamente coisas. Já começou no título. Tieren ao lado de Zachen, que são coisas. E daí, mais tarde, ele diz, Tieren sind nicht keine Zachen. Animais não são coisas. Ele afirma, categoricamente, que os animais não são coisas. Mas terão a proteção especial das coisas no que couber. Agora, reparem. A Áustria copiou o modelo alemão. Se os animais não são coisas, e o Código afirma, seriam o quê? Pessoas? Não, pessoas não são. Porque o Código alemão não disse die Hände sind Menschen, que seriam pessoas. Não. O Código só disse que eles não são coisas. E os alemães foram construir toda uma categoria, para dizer que o Código seguiu mais uma ideia de política protecionista do que efetivamente criar uma categoria. Porque ficou nisso. Os animais não são coisas. Mas são o quê? Interrogação. Os franceses, que perderam a importância do direito privado desde 1950, quando eles não conseguiram distinguir a categoria do ato para o negócio jurídico, eles correram atrás dessa reforma de 2008 do Código Napoleão, que é de 1804, correram atrás para tentar europeizar e entrarem mais em sintonia, mas não conseguem, porque o francês é um burocrata por natureza, por isso que ele é bom direito administrativo. E eles correram anos depois para mudar o Código Napoleão. Mudaram. Só que os franceses já disseram que os animais são seres sencientes. Não disseram não são coisas. Definiram pelo positivo. Os animais são seres sencientes. O Código Civil Português, na Lei nº 8 de 2017, completou em março três anos, Lei nº 8 de 2017, ele vai dizer que os animais são seres dotados de sensibilidade. Eu até discutia com o Araújo essa questão de senciência e sensibilidade. E ele dizia, olha, a sensiência é um termo que não é claro e gera margem para muito debate. Sensibilidade é uma coisa que a gente entende, porque está no linguajar, está na nossa vida. algo sensível, algo que sente dor, algo que sente emoções. Então, o Código Civil Português, no meu sentido, acaba dando mais clareza. Mas, basicamente, os códigos europeus estão se divididos em dois grupos. Os negacionistas só dizem animais não são coisas, eles só fazem a negativa e não a positiva. E os outros que disseram os animais são seres dotados, sensiência, sensibilidade, pela positiva. Então, evidentemente, que o Código Alemão e o Código Português criaram um terceiro gênero de uma categoria que não é coisa nem é pessoa. Ou seja, aquela tricotomia de Savigny, pessoa, coisa e fato jurídico, cedeu. Porque os animais não são pessoas e ninguém afirma isso nos ordenamentos europeus, mas também não são coisas. Então, eles criaram o tercio genus. E quando se cria um tercio, um genus, surge um problema. se não é pessoa e não é coisa, qual lei eu aplico aos animais? A das pessoas ou a das coisas ou nenhuma delas. O Código Civil Português, aliás, para quem também quiser o meu artigo sobre isso, depois manda lá no Instagram, JF Simão, eu passo o link, eu escrevi um artigo grande por causa da guarda, da cachorrinha, e o ministro Salomão me citou. Aliás, uma grande alegria, Elis, porque ser citado em Direito Civil, que eu já escrevo há anos, é meio que obrigação do professor. Agora, se você citar em Direito de Animais, que eu sou um jejum, um novato no tema, eu fiquei tão emocionado que aquele artigo eu espalhei para tio e avô, mandei para a família inteira, olha, me citaram para cuidar do cachorrinho. Bom, mas nesse artigo, basicamente, eu fui mostrar um encadeamento dos problemas desse terceiro gênero. Porque o Código Civil Português, quando criou o terceiro gênero, ele foi dar várias regras do terceiro gênero, mostrando que os animais não são coisas. Ele foi afastando a aplicação do direito das coisas e criando uma proteção que claramente não se aplica ao celular ou ao automóvel. Claramente não se aplica. Porque o animal sofre. E aí, o Código Civil Português foi muito lindo. Muito lindo. Aliás, o Direito de Animais em Portugal é uma das coisas mais fabulosas do mundo. Lindo, lindo. Porque os americanos escreveram muito, mas os americanos daquele sistema de common law, que é aquilo tudo muito estranho para nós, que somos latinos, aquilo é tudo muito cheio de firula, é muito cheio de dimensionismo. Lando, você quer escrever sobre o common law, você não sabe nem direito civil brasileiro, você quer escrever no common law. Compara o Brasil com a França, com a Itália, vai seguir os Estados Unidos, mas nem sabemos como funciona aquele sistema confuso de presidentes. Mas não, eu quero escrever sobre o common law. Então, arruma outro orientador que eu não tenho condição de orientar no common law. Eu mal sei o civil law. Mas, nessa maravilha que fez Portugal, veio o artigo que agora de cabeça eu acho que é 1732, mas também não sei mais, vai estar no meu artigo, que foi cuidar dos animais ao fim da conjugalidade, ao fim do casamento. Tem uma regra no código civil português para dizer o destino do cão e do gato após o fim da conjugalidade. Isso é um avanço sem precedentes. Quer dizer, nós imaginarmos que um código civil europeu vai cuidar de cachorro e gato como terceiro gênero, já foi uma revolução, mas os alemães abriram as portas. E a Alemanha economicamente edita a Europa edita o direito porque quem manda no dinheiro manda no direito. Vamos usar preto no branco aqui para evitar algum tipo de falácia lógica. Quem tem dinheiro manda no mundo. Aliás, não é à toa que nós somos o baba-ovo dos Estados Unidos, que é um país que eu tenho todas as ressalvas do mundo. Não pelo inglês, porque o idioma é uma coisa fabulosa. Mas vamos seguir aqui. Os portugueses disseram, então, na lei número 8, de 2017, que ao fim do casamento, o animal será, olhem o verbo, senhores e senhoras, confiado, confiado a um dos cônjuges de acordo com os interesses dos cônjuges, dois, o interesse dos filhos, três, de acordo com o bem-estar animal. Portugal pega o bem-estar animal, olha que coisa fabulosa, transforma num prisma do qual entra a luz e ela passa pelo prisma e sai decomposta na forma do arco-íris. O animal não é olhado, não é olhado pelo interesse do animal humano. É pelo interesse do animal não humano. Ou seja, o que o marido quer, o que a mulher quer, o que os filhos querem, é tudo ótimo. Desde que atenda ao bem-estar do animal. Então, o bem-estar animal virou um filtro que decompõe, decompõe os interesses do marido, da mulher, em Portugal tem casamento homoafetivo, podem ser dois maridos ou duas mulheres, e dos filhos desse casal. Portanto, o verbo confiar é de uma riqueza. Porque o código não diz o animal fica na posse, o código não diz o animal segue a propriedade, o código ignora o regime de bens, que eu posso ter um cão anterior ao casamento, que é só meu, eu caso por comunhão parcial, o cão se apaixona pela minha esposa ou pelo meu marido, então ele era meu no título jurídico, mas ele é mais bem tratado pelo meu cônjuge do que por mim, eu posso ter um animal comprado no curso do casamento, meio a meio, comunhão parcial de bens, mas o cão se apaixona por mim e odeia minha mulher, odeia o meu marido, e o código vai dizer assim, nananinanã, o animal será confiado, esqueça a titularidade, esqueça a propriedade, o carro não, se der briga, vende e divide meio a meio o dinheiro, a casa, vende meio a meio, pega o celular e vende meio a meio, agora, o cão e o gato, nananinanê, ele vai ser confiado à pessoa à luz do bem-estar animal, então isso é uma revolução, isso é olhar o animal como terceiro gênero, não olhar como carro que você vai vender e dividir, não olhar como uma casa que você vai vender e dividir, nem como terreno que nós compramos, e nem como herança que eu recebi, e nem como fruto, não, é outra coisa, é outra leitura do direito do animal. É verdade que nenhum Código Civil, senhores e senhoras, chegou a ponto de dar titularidade aos animais para terem patrimônio, agora eu vi uma notícia que me mandou, meu celular está carregando, sobre um cachorro que entrou com uma indenização contra um pet shop, isso é ridículo, deixa eu explicar para os senhores, isso é ridículo, o cachorro ser autor de ação, isso é ridículo, ah, mas o professor Heron Gordilho na Bahia teve as corpos do chimpanzé, como defesa da causa animalista é bacana, um chimpanzé impetrar um habeas corpus, mas como estudiou o direito, isso é ridículo, é ridículo, os animais não são pessoas, os animais são coisas dotadas de sensibilidade, que merecem proteção especial, mas não para fazer papel de otário, de entrar com a ação de alimentos do cachorro, isso é coisa, gente, deixa eu explicar para vocês, de quem quer aparecer, quer ter mídia, sabe mídia, porque, claro, eu proponho uma ação no qual o cachorro é titular, eu vou para todos os meios sociais, o advogado, é o primeiro a pôr o cachorro, eu se eu fosse juiz, extinguia sem titubear aquela ação, não tinha nada, era extinguir para o tribunal que reforme, por que, senhores? Porque transformar o animal em titular de ação não é dar direito ao animal, é fazer uma subversão lógica, porque os animais não são pessoas, e nenhum direito europeu diz que são, nenhum país europeu dá dinheiro para cachorro, cachorro não pode ter conta bancária, cachorro não pode ter propriedade, a gata, a gata do Lagenfeld, que ia ser uma gata mais milionária do mundo, ela não pode ser titular de herança dele, porque na França o animal é ser dotado de sensibilidade, o animal tem proteção, mas o animal não é titular de propriedade nem de direitos materiais, bens, esqueçam isso, ah, mas professor Simão, nos Estados Unidos, bom, nos Estados Unidos você precisa estudar bem o sistema, eu tenho um artigo que eu publiquei, onde é que eu publiquei? sobre direitos animais, eu e o João Pedro Biasi, ele fez uma parte do Trust e eu fiz sobre direitos animais, na revista do Conrado, eles, lá de Porto Alegre, publiquei no final do ano passado, em que eu mostro que nos Estados Unidos o sistema do Trust para os animais, o animal não é titular de nada, tem um trustee que é o beneficiário que é o titular e a conta é gasta no interesse do animal, mas não é que o cachorro aparece lá, CPF, Lulu, não é isso não, é um sistema completamente distinto em que eu tenho um Trust e que o titular do Trust exerce em favor do animal, mas o animal não está na conta bancária, senhores, não é que no Banco de Boston ou no New York Bank vai ter cachorro titular e a patinha ao invés da impressão digital, não é isso, então o que acontece na verdade é que o Brasil tem proteção para deixar herança para bicho, tem duas, doação, o encargo de cuidar de bicho o encargo, você vai ter X por mês para cuidar ou um testamento com encargo para cuidar do bicho ou uma fundação, ou uma fundação, eu crio uma fundação para cuidar dos meus 300 cachorros e crio uma estrutura jurídica com fiscalização e tudo direitinho, então não é que o animal vai ficar desprotegido na minha morte, mas ele não vai ser dono de nada e não vai entrar com ação indenizatória nunca, eu espero que nunca, senhoras, eu espero que nunca um animal tem com ação indenizatória, que isso é uma coisa ridícula, tem que ser dito isso, sabe por quê? Porque como os animalistas são muito bonitinhos, você ouve aquela Luís Amel falando, eu tenho verdadeiro asco daquilo, porque ela não entende nada de nada e ela abraçou uma causa que é bonita, mas ela faz papel ridículo porque nós somos juristas, tá? Nós não somos aqui, nós não podemos abraçar árvore, eu respeito, nós podemos abraçar cachorro, eu gosto de abraçar cachorro, agora, se eu chegar aqui numa aula e falar assim, o cachorro é titular de direitos, você vai falar, da onde o senhor tirou isso? Não pela constituição, a dignidade animal, pataquada, chimpanzé entra com a habeas corpus, pataquada, cachorro entra com a ação, pataquada, ah, professor Simão, eu conheço aquele caso originário que o cachorro recebeu alimento, não conhece, porque eu li a sentença, o dono, não, o dono queria visitar os cães e os gatos e não queria pagar alimentação, o juiz mandou, quer ver o gato, paga metade das despesas, mas desculpem, metade das despesas eu posso dividir um carro e mandar, se você usar o carro uma semana e outra semana, pagamos as despesas, o cachorro não virou gente porque eu pago despesa, aliás, é obrigação minha, como proprietário do bem-estar animal, paga as despesas, isso não tem a ver com a natureza jurídica, o cachorro vira gente, só que o que acontece na imprensa? Cachorro ganha alimentos no Rio de Janeiro, não ganhou alimentos no Rio de Janeiro, cachorro. Daí, vamos lá, outro problema prático, o Brasil é um país muito, muito raso em doutrina, a doutrina brasileira é muito rasa, e daí o que acontece? Eu até, nem vou falar, depois eu até falo pro senhor que eu tô pensando uma coisa, mas é tão, isso é tão queimar filme se eu falar aqui no ar, que depois eu te falo só pro WhatsApp que eu vou te mandar uma palestra que eu assisti. É uma vergonha as pessoas falam de rir dos animais, porque as pessoas pegam esses julgados e põem foto de bichinho da Disney, e falam assim, gato ganha alimentos, cachorro ganha alimentos, então é assim, é o gatinho do Aristogatas, é o Adame, o vagabundo, se beijando com o macarrão e vão pondo coisas jurídicas, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Quem leu Fernando Araújo sabe que isso é uma vergonha. Aliás, no Brasil temos um autor que eu tenho que citar, que é uma das obras mais fabulosas, que é o Daniel Lourenço, do Rio de Janeiro, um baita estudioso do tema, Daniel Lourenço, que vale a pena a leitura de tudo que ele escreveu. O homem é fera no tema. Mas, pra ver o que, a doutrina em regra é muito rasa, e como ela é muito rasa, é uma doutrina ativista, ela não constrói categoria, ela constrói oba-oba, que tem a sua importância, proteger o animal mediante oba-oba, é importante. É que a gente não pode fazer isso, porque senão a gente vira ativista e não jurista. A gente começa a misturar as categorias. Então, o cão no Brasil não ganhou alimentos, o cão no Brasil não vai ganhar ação de indenização, torço eu, pra que alguém tenha a consciência de que isso é uma bobagem. Agora, existe um problema sério, que é a questão familiar. Porque como o cachorro entra na família e ganha sobrenome e é tratado como filho, surge uma questão interessantíssima, né? Pode ter guarda de cachorro, direito de visita ao cachorro. E esse caso chegou no STJ, nesse julgado que eu contei pra vocês que me citou, duas vezes, do ministro Salomão, que era uma Yorkshire chamada Kimi. A Kimi foi dada pelo marido, a mulher, porque a mulher tinha tido, se não me engano, um aborto, estava deprimida, ele presenteou a cachorrinha pra dar um cheer-up na vida dela e a moça realmente tinha uma paixão pela cachorrinha e ele também, pelo jeito, gostava, pelo que está nos altos da cadela. Muito bem. Eles vão, se divorciam e ele entra com uma ação pra regulamentar as visitas da cachorra. É verdade que os animais estão numa situação em que o ser humano, que é o animal humano, tem sobre eles o chamado poder funcional. Eu não troco a expressão só pro jeito de família, de poder parental pra dever. Não é dever. É um poder no interesse de quem ele é exercido. Aliás, quem acha que é dever parental, que é um erro técnico, leia a obra da Gisele Groeninga sobre isso de doutorado. É porque a gente lê poder achando assim, ah, poder é porque eu vou ferrar o outro. Não, não. É um poder no interesse do outro. Porque a ideia de dever enfraquece a ideia de responsabilidade. Se eu tenho um dever, eu cumpro. Poder é meu com responsabilidade em razão do outro. Então, parem também de dizer dever parental. É poder parental, poder familiar. E é o poder no melhor sentido da palavra que a Gisele me ensinou que é de Foucault. Poder no interesse do outro. Então, nós temos sobre os animais não humanos um poder exercido de acordo com o bem-estar animal. E esse caso da Kimi era interessante porque a dona da cadelinha dizia assim, ele não quer nada com essa cachorra. Ele só quer manter comigo um vínculo. Ele tá me enchendo o saco. Ele tá usando do processo pra não romper o vínculo. Aquela ideia da psicanálise que o processo ele gera quando... Vou voltar na frase. Que quando acaba o diálogo entre marido e mulher ou marido e marido e mulher e mulher o diálogo prossegue pelo processo. O único vínculo de conversa já que não há mais conversa cara a cara é por petição. Então, no fundo o que ela dizia é que ele queria manter o vínculo com ela usando a cachorra como subterfúgio. E o STJ deu a decisão de visitar da cachorra Kimi da Yorkshire mas escreveu claramente se for provado que isso tudo é balela só pra que ele fique fazendo algum tipo de não sei, perseguição ou enchendo a paciência da mulher que acaba essa palhaçada logo. Mas o interessante e é por isso que eu digo que a doutrina do Brasil é rasa porque é uma decisão de São Paulo já antiga ela deve ter talvez sete oito anos não eu tava com o Araújo no Rio de Janeiro quando saiu essa decisão bom sei lá seis anos que era a decisão sobre um pastor alemão aqui do interior de São Paulo que um juiz que eu sou fã dele porque ele foi um dos primeiros juízes a deferir as uniões homoafetivas no Brasil muito antes do STF muito antes de todo mundo ele já falava que havia união homoafetiva então eu sou fã dele e ele foi dar uma guarda chamada compartilhada do cachorro que era um pastor alemão São José do Rio Preto interior de São Paulo o senhor que é de Prudente sabe que São José do Rio Preto ainda é mais longe que Prudente bom nem sei qual é mais longe porque quando eu ia pra Prudente aquilo não chegava Prudente é quase outra estratosfera porque quando eu ia de carro pra Prudente era assim você ia falar chegou ou não faltam mais três dias ainda então o que o doutor Fernando Henrique fez ele é um gênio mas falou bom o cachorro vai ficar 15 dias em cada casa ponto final 15 dias com a mulher 15 dias com o marido o problema desse julgado que depois repercutiu no TJ de São Paulo e que tem decisões nesse sentido é que o julgado parece que comete um equívoco um só ninguém perguntou pro cachorro o que ele queria não, Simão você tá tirando sarro não, não não tô tirando sarro nós vamos tratar o cachorro como filho? vamos vamos tratar como filho vamos pôr ele na sacolinha e levar passear no shopping center? vamos vamos pôr na sacolinha e levar no shopping center só que alguém perguntou pro cachorro e perguntar pra cachorro evidentemente é uma expressão retórica que eu vou traduzir como qual era o melhor interesse do cão e o bem-estar do animal daquele cachorro eu dou um exemplo simples na Inglaterra o senhor tem um cachorro a senhora tem um cachorro chama-se bassehound aquele gordinho com a orelha caída que tá sempre com a cara de choro eu acho ele o máximo aliás, Elisa eu tava decidindo qual raça de cachorro eu quero pra mim a minha irmã falou compra um bem gordo que a sua cara eu fiquei tão contente da minha própria irmã falar isso não vai comprar um magrinho esportista compra um bem gordo que a sua cara eu falei ah, obrigado eu perdi 20 quilos mas continuo gordo bom, tudo bem daí o bassehound começa a engordar o senhor é inglês o senhor mora em Suffolk no interior da Inglaterra o seu cachorro tá registrado bate na sua porta um dia um funcionário público do governo britânico e olha o cachorro e o cachorro tá obeso obeso de acordo com os padrões daquela raça naquela idade o cachorro retirado dos senhores vai pra um spa de animais e os senhores pagam a conta e o cachorro é devolvido magro e se voltar e ele tiver gordo de novo vocês vão perder o cachorro e vão chorar pra rainha faz uma petição pra rainha Elizabeth II isto é olhar o animal humano cuidando do animal não humano não pelo interesse do animal humano mas pelo bem estar do animal não humano os senhores perdem o cachorro se não cuidarem bem na Inglaterra o doutor Fernando Henrique quando deu essa decisão não perguntou o que o cachorro queria por duas razões uma ele não ouviu testemunhas que podiam narrar como era o dia a dia desse cão enquanto durou o casamento se por exemplo aquele marido que se dizia apaixonado pelo cão era apaixonado mesmo cuidava ou tava fazendo aquilo pra fustigar a mulher se aquela mulher que se dizia apaixonada pelo cão era mesmo apaixonada ou fazia aquilo pra atacar o marido ninguém perguntou ao cão por meio de testemunhas e faltou um pequeno detalhe uma perícia nós não temos perícia quando a gente vai se guarda de filho porque as crianças não podem falar por si o cachorro não pode falar por si então tinha que ter um especialista em bem estar animal por exemplo pra avaliar se a casa onde o cachorro seria colocado por 15 dias tinha condições de abrigar um cão daquele tamanho se o cão teria companhia no período que tivesse na casa A ou na B então o que acontece no Brasil a gente decide a vida dos animais não humanos pelo filtro dos animais humanos pra compor os nossos interesses o que é de todo lamentável então reparem agora que eu vou falar mais 5 minutos e vou abrir pras perguntas dizer que é bom pro cachorro ter duas casas é uma falácia é uma falácia porque eu estou dizendo que eu acabei com a briga do marido e da mulher e acabei mesmo mas a pergunta é outra alguém olhou o bem estar daquele cachorro antes de tomar essa decisão ninguém ninguém cuidou de perceber as peculiaridades daquele bicho vou mais longe para os senhores segunda nota os senhores sabem que há uma lógica irretorquível que os gatos são animais territorialistas eles detestam detestam mudar de lugar quem tira férias e leva o gato junto não sabe nada de gato aliás o maior ato de amor com um gato eu ouvi numa pós lá em Curitiba em que a pessoa vendeu a casa e deixou o gato na casa bom o que acontece então vamos fazer uma guarda compartilhada de gato tirar o gato a casa vocês vão matar o gato porque o gato não suporta essas mudanças constantes o que eu quero dizer com isso senhoras e senhoras eu quero dizer com isso que eu não sou tão entusiasta desse direito dos animais tal como posto no Brasil porque me parece que ele é capenga ele é um direito dos animais que é um pseudo direito dos animais eu não sou fã desse direito dos animais porque me parece que não se olha o bem-estar animal dos animais domésticos curiosamente houve um caso que não era de um animal doméstico era de um papagaio apreendido colestinamente ou seja aquele que foi tirado do ninho aquele crime ambiental só que o papagaio estava há 15 anos 20 anos com aquela senhora e um dia o Ibama foi lá e tomou o papagaio e falou vou soltar o papagaio soltar o papagaio o papagaio nunca se alimentou sozinho se alimentava com bolachinha na boca da dona não eu vou vamos soltar o papagaio e ela entrou com uma ação e o STJ disse não fica com ela fica com ela por uma razão deve estar bem tratado senão estaria morto o laudo pericial disse que ele está super saudável e mais a cada seis meses o Ibama vai fazer uma avaliação do papagaio para ver se ele está bem como ele está hoje e fica com ela isso é o bem-estar animal é olhar o interesse da dona pelo bem-estar do papagaio e não o contrário mas por que eu digo isso para os senhores e para as senhoras porque nós estamos em época de covid em época de covid nós tivemos uma notícia da Espanha que aqueles animaizinhos que as mulheres no passado usavam para fazer casacos os reis usavam o que chamava Arminho as mulheres usavam o que chamava Marta Marta Zibelina eles são primos a família mesmo é dos os telídeos que são primos da nossa ariranha da nossa lontra aqui do Brasil os espanhóis andaram matando um monte de Martas que descobriram que elas eram transmissoras da covid os ingleses na segunda guerra andaram matando seus cães por que? porque não havia comida ou eu comia ou o cachorro comia e eles mataram os cães como prova de amor porque não queriam que os cães passassem fome mas mataram seus animais domésticos na guerra na segunda guerra os franceses em 1730 é um caso famoso chamado Massacre dos Gatos tem vários livros escritos era uma tipografia em que os aprendizes dormiam e os gatos passavam a noite inteira irritando e um dia eles começaram a imitar os gatos irritaram tanto o patrão que o patrão mandou massacrar os gatos saíram matando gatos com atos de crueldade julgando gatos então o animal humano ele está nesse momento vivendo um dilema porque nós não sabemos cientificamente se os pets transmitem covid não há prova nem que sim nem que não os animalistas saíram logo com notícias eu até retransmiti em março dizendo assim abraçar seu pai da covid beijar seu cão não mas isto foi uma certa antecipação por que? porque não há prova científica do grau ou não de transmissibilidade de covid além do que? pet é um gênero tem vários animais no gênero pet cão, gato, papagaio coelho até porco tem pessoas que criam porco doméstico para dizer o que para vocês? nesses tempos de pandemia o problema que surge é outro será que nós vamos ter que reviver os dramas que a segunda guerra mostrou entre optar pela vida do animal não humano e pela nossa saúde eu não tenho certeza de que isso não ocorrerá não tenho seria um retrocesso civilizacional? seria mas toda vez que o animal humano se viu acovardado ele não teve dúvida em executar o animal não humano nunca nunca houve dúvida disso e como nós vivemos tempos curiosos o desafio do direito dos animais agora no mundo pandêmico e empobrecido porque não se esqueçam que quando eu estou empobrecido se eu não tenho dinheiro para comer eu também não tenho dinheiro para comprar comida para o meu cachorro então há um problema de empobrecimento global eu não sei como o direito dos animais vai reagir nesse mundo em que a pandemia é uma praga terrível não sei se nós vamos ter preparo civilizacional para suportar esta ideia de que os animais podem ser sim transmissores de covid e que nós teremos que fazer opções trágicas entre nós e eles para comer e entre nós e eles para a saúde eu brinco Elis e Rosane que nós vivemos os chamados dias ire eu estava lendo Machado Isaú e Jacó e ele citou uma frase teste David com Sibila eu fui olhar na internet o que era aquilo é uma frase que está no requiem de Mozart e de Verde porque o verso bíblico é dias ire dia de ira dias ila aquele dia sovit séculum em Favila o tempo se dissolve em Fagulhas e depois ele termina teste David com Sibila como predisse Davi e a Sibila as Sibila elas profetizam Sibila Délfica Sibila Comana Sibila Eritreia quem gosta de meu teto a Capela de Sistina eu vejo aí na internet depois a Sibila mais bonita era a Sibila Délfica ela é linda uma mulher linda e nesses tempos de dias ire que nós estamos lutando para sobreviver é difícil é difícil profetizar por isso que eu estou citando a profecia de David e da Sibila o que acontecerá com os animais nesse confronto alimentar da pobreza e nesse confronto eventualmente de saúde pública entre nós e os animais não humanos são tempos de extrema preocupação para eventuais retrocessos civilizacionais e eu terminaria dizendo que nesses tempos de pandemia eu reli a peste do caminho aliás eu estou na fase viciado no machado eu estou no computador vocês vão mostrar para vocês aqui eu comprei a coleção inteira 31 livros dele e já li 8 ou 9 mas eu diria para vocês que quando eu li a peste do caminho e eu pensei muito no dia dos animais o orã do dia para a noite começa a ter aquela surto de ratos saindo para todos os lados e os ratos transmitem a peste bubônica evidentemente e o caminho diz uma frase que é uma frase que mais define esses tempos de pandemia vivemos tempos estranhos em que ratos morrem ao sol e porteiros padecem de doenças curiosas são tempos muito curiosos muito estranhos muito complicados e eu não sou um sujeito efetivamente otimista com direitos animais nesse momento de pane de pânico com a saúde pública portanto se tem uma mensagem para fazer e eu tenho mais 20 minutos para as perguntas de vocês é que realmente são tempos estranhos como diria Caminho além dos ratos morrerem ao sol os porteiros padecem de doenças curiosas então são tempos de difíceis reflexões para os direitos dos animais humanos e quem dirá para os animais não humanos é o Caminho excelente o livro do Caminho que eu mais gosto Cristiane é de longe o estrangeiro que ele começa ontem mamãe morreu não sei se foi ontem é um livro fantástico sobre o niilismo mas a peste é extremamente oportuna para se ler agora 90% do livro é o que nós vivemos no período de confinamento obrigado a todos e a todas devolvo a palavra para a professora Rosane estou à disposição para eventuais perguntas que os senhores queiram lançar que eu posso saber responder se não souber a Elis responderá por mim Obrigada Elis porque você está ainda bem que eu estou tranquila porque ele vai saber responder tudo então estou bem tranquila não sei não me comprometo muito bem gente o que eu fiz aqui eu apontei alguma quem aí quer perguntar lance a pergunta eu gostaria mãe de pau professor boa noite muito obrigada pela brilhante exposição é sempre um prazer ouvir o senhor eu tenho uma dúvida é o seguinte até hoje eu estava fazendo um trabalho de uma outra aposta que eu estou concluindo onde a filha da professora doutora Rosane que é a minha professora e aí eu estava lendo várias decisões envolvendo o direito animal e eu percebi que na maioria delas os tribunais eles têm feito uma aplicação analógica de dois artigos do código civil né e dizendo que a guarda e as visitas devem ser estabelecidas no interesse das partes dos seres humanos envolvidos e não do animal porque o afeto né que está sendo ali tutelado é das coisas é o caso do cachorro duque de São Paulo o julgado é claro está nesse meu artigo se a senhora depois quiser eu mando não estamos dando direito aos animais estamos tutelando o interesse dos animais humanos que eles não falam animais dos seres humanos mas é exatamente isso e é isso doutora Cristiane que é minha preocupação se eu estou tutelando o interesse do ser humano que direito dos animais é esse então é direito nosso não é direito dos animais agora o Fernando Araújo doutora Cristiane diz uma frase que eu acho muito bonita todo direito que eu dou ao animal eu dou ao animal humano porque eu não vou dar mais direitos ao cão do que aos seres humanos então dar direitos a cães e gatos não é tirar direitos nossos é aumentar é aumentar é dar mais direitos aos seres humanos mas isso não quer dizer que eu possa ignorar o bem-estar animal eu não conheço doutora Cristiane pode ser falha minha a senhora fez a pesquisa uma decisão que tenha levado em conta por perícia ou por testemunho o bem-estar animal eu só conheço e a senhora diz assim isso acaba com o conflito e resolve a questão entre marido e mulher isso eu conheço um saco de decisão agora eu queria saber alguma que olhasse o cachorro eu não conheço por isso que eu digo pra senhora que eu não sou fã dos direitos animais no Brasil eu sou um homem com muita cautela porque os mais incautos os mais rasos vão dizer olha o direito do cão e do gato não, não isso é direito do ser humano sobre o cão e o gato então no fundo nós estamos tratando o cão e o gato como o código como a cadeira como a mesa como uma linguagem bonita eles sentem dor eles sofrem mas não é direito dos animais até eu gosto gostei da sua observação porque reforço uma percepção minha a única decisão que considerou o papagaio foi essa do Ibama que queria devolver o papagaio e falar não pro bem-estar do papagaio ele fica só pra dizer isso se não houver perícia com especialistas na espécie se não houver perícia com visita ao local onde esse animal vive condições de higiene se não houver perícia que indique se o dono dá vacina assim dizer fica a metade com cada um isto é decisão antropocêntrica é simplesmente fugir do problema excelente muito obrigada nada professor Simão boa noite parabéns pela palestra mais uma vez brilhante tem uma pergunta aqui do Ismael ele gostaria de saber se o senhor como pesquisador do tema enxerga alguma perspectiva de evolução de normatização do direito dos animais no Brasil ou somente criação jurisprudencial eu vou responder ao Ismael que eu respondo sempre eu não tenho fé no Brasil por causa desse congresso nós estávamos no meio de uma pandemia tinha um negócio chamado RGET que é suspender a prescrição de decadência que era essencial o senado aprovou em um dia a câmara demorou 20 e o Bolsonaro mais 200 quer dizer nós tivemos um problema resolvido em junho de uma pandemia que estava acabando quer dizer é um país atrasado aliás no meu artigo de prescrição Ismael eu escrevi isso nós temos um país que representa o que nós somos porque o congresso somos nós também não é assim eles e nós bom então eu vou te dizer uma coisa o projeto brasileiro de lei aprovado no senado que diz assim os animais não são sujeitos mas tem personalidade é uma frase tão absurda na técnica que nós vamos conseguir se aprovamos aquele projeto apoiado pela dona Luísa Mel a gênia com jota para citar aquele ministro que já vai tarde do Bolsonaro a gênia apoia um projeto que diz os animais não são pessoas mas são seres dotados de personalidade como é que eu explico isso numa aula de direito civil personalidade vem de persona que é a máscara da tragédia grega muito bem então nós vamos aprovar uma lei que certamente vai ser uma porcaria porque o congresso é uma porcaria porque o único país que o congresso não conversa com quem estuda é o nosso ele vai decidindo na baciada agora eu vou dizer pra você não vai haver consulta jurisprudencial boa de direitos animais porque nós continuamos na perspectiva antropocêntrica nós continuamos olhando o animal como coisa no interesse do ser humano então eu não vejo muito futuro a não ser aprovar uma lei vírgula que será certamente ruim vírgula pra tentar melhorar a partir de uma lei ruim porque na perspectiva atual dos julgados eu não vejo esperança alguma no direito dos animais obrigado professor obrigado Juliana tem mais uma pergunta aqui agora no facebook de carlos fernandes ele faz a seguinte pergunta professor a proteção do interesse dos animais na legislação europeia começou com mudanças na lei civil é a primeira pergunta na verdade a proteção dos animais vou responder do coração sempre começa com a lei penal com os maus tratos não começa com a lei civil na real a proteção dos animais nós tínhamos um decreto de retúlio Vargas na década de 30 por exemplo maltrato a cavalo que naquele tempo era o animal de tração por excelência então não começa não eu respondi sim na verdade a concepção de substituir o animal como coisa tem que vir da lei civil mas a proteção do animal normalmente começa no direito penal mas assim a grande virada axiológica valorativa é da lei civil a lei penal é a primeira que protege normalmente de maus tratos mas é a lei civil que cria que dá o corpo a categoria jurídica o Fernando também diz sempre mudar um código civil é mais emblemático que uma constituição porque é ela que é a constituição do direito privado então é ela que manda o direito privado então não é a primeira mas é a mais importante então eu acho que o professor já respondeu a próxima pergunta dele que seria se não seria mais eficaz mudar a própria constituição federal no sentido de melhorar a constituição federal sabe por que a constituição federal a constituição federal brasileira ela é piada porque se vocês viram a questão da vaquejada o supremo disse que não podia que era inconstituição mudar a constituição porque era lá pode inclusive vaquejada eu digo sempre que os direitos animais ele só é efetivo quando há adesão social vocês podem até me perguntar mas Simão tem torada em Portugal e eles tem esse baita código avançado Sim porque combater a torada não é matando os toreiros nem quebrando as casas de touro é mostrando socialmente que aquilo é uma barbárie que aquilo é uma barbárie que aquilo é uma coisa horrorosa e como é que começa isso? com sensibilização muda o código civil é um trabalho eu tive muitas palestras com pessoas ativistas ativistas que são daquelas que defendiam ir lá na torada quebrar o espaço com violência e que elas mostram depois que essas técnicas só geram ódio à causa porque quebrar o patrimônio público para defender o touro parece coisa, sabe ok, de criança, adolescente como eu não gosto daquilo eu vou lá e quebro e elas mostraram inclusive uma coisa muito interessante nesse curso até gostar o nome ela é bastante minha amiga a doutora Elisa Ferreira depois vão lá no meu Instagram no meu Instagram tá todo mundo lá estão todos eles a gente se segue lá tá todo mundo lá mas a doutora Elisa fala uma coisa que é assim não é porque aquela pessoa come carne que ela é um monstro porque ela pode comer carne e cuidar bem de idoso e assim a causa animal é uma das causas da solidariedade não é a única então tem uma série de reflexões hoje muito interessantes muito interessantes de defender a causa não quer dizer que eu tenho que virar vegetariano é assim nem vegano tem uma série que isso não daria para explicar agora é uma série de muito mais tempo para eu desenvolver essa sociedade com muito mais calma mas eu tenho que avisar uma coisa para vocês o direito dos animais gera situações incômodas eu vou dar um exemplo de uma situação incômoda muito incômoda e que quem cria animal de estimação tem muita dificuldade em tratar desse tema a questão por exemplo de não deixar o animal ir à rua meu gato fica preso em casa se ele for à rua ele corre risco de ser atropelado mas eu não deixo meu filho preso em casa pelo mesmo risco de ser atropelado eu saio de mãozinha dada certo? por que eu não abro a janela e deixo meu gato passear? ah, porque ele corre risco de ser atropelado então para ele não correr esse risco eu dou uma vida encarcerada para o gato meu filho eu entendo que é bom conviver com outros filhos com outros animais humanos ninguém acha bom deixar o filho isolado numa redoma a não ser alguém que tem algum problema mas eu acho bom deixar meu cão nunca ver outro cão ah, porque ele briga vai morder tem risco de machucar será que o nosso tratamento aos nossos animais não humanos não é também um tratamento tanto antropocêntrico que desconsidera algumas qualidades inatas aos animais não humanos e que a gente não gosta de pensar nisso? e tem coisas de difícil debate castração de cães e gatos os grandes paus brigas nos nossos cursos eram entre os ativistas e o professor Fernando Araújo quando ele dizia alguém propõe castrar o filho ou a filha humana mas nós castramos cães e gatos com uma naturalidade absurda ninguém nem discute isso a expressão inglesa take for granted está assimilado tem que castrar mas alguém castra animal humano? não e quando a gente tira dos animais não humanos o direito à sexualidade o que nós estamos transformando nossos cães e gatos em seres humanos por assimilação? eu disse outro dia Rosane deu maior pau lá em Porto Alegre maior pau eu nem gosto de falar essa frase eu não devia nunca mais falar porque depois eu sou xingado vocês vão ver o que vai aparecer no chat o senhor é um é um maldito vão me xingar mas eu vou falar a frase do mesmo jeito mesmo me xingando mesmo me xingando pode falar a frase pôr um cachorrinho numa sacolinha e levá-lo passear no shopping center é uma coisa absurda porque ninguém perguntou pro cachorro ninguém leu sobre a saúde do cachorro se é saudável pro cachorro ficar numa cestinha de piquenique de 30 centímetros por 15 dentro de um shopping center ah ele gosta doutor me disse a moça em Porto Alegre quase me bateu é porque o senhor não conhece o meu o meu adoro eu falei o da senhora tenho certeza mas será que os outros todos gostam quem saiu perguntando pra cachorro se cachorro gosta de ser abraçado eu li outro dia uma coisa que eu fiquei bastante chocado que os cães tem um mecanismo de defesa que é com as patas traseiras que eles pulam que segurar um cachorro abraçado pelas patas traseiras corresponderia ao enforcamento do ser humano só que todo mundo abraça o cãozinho o cãozinho entra em pânico olha como ele adora o abraço mas alguém perguntou se ele gosta do abraço então eu tenho muito medo muito medo de que a gente seja acusado em breve e não vai ser no século 22 vai ser em breve de maus tratos aos nossos pets com essas demonstrações de carinho eu tenho um pouquinho de receio que os senhores daqui a 10 anos vão estar lendo que tudo que os senhores fizeram estava completamente errado que os senhores causaram um sofrimento animal eles gostam de carinho simônio eu sei só que talvez não seja o carinho exatamente como a gente imagine que seja o carinho humano esse que é o grande problema esse que é o grande problema o grande problema é que talvez o cachorro gostasse mais de uma lambida de outro cachorro do que do nosso abraço talvez o gato gostasse mais de andar na rua e encontrar outros gatos do que a gente ficar dando papinha na boca do gato então esse vai ser o grande desafio saber se nós estamos acertando com os nossos pets ou se nós estamos errando porque nós estamos dando um amor humano para um animal não humano que talvez tivesse formas próprias de carinho e que a gente teima em ignorar porque é mais fácil abraçar o gatinho e o cachorrinho do que ver se o gatinho e o cachorrinho gostam daquilo que a gente está fazendo mas eu não eu vou terminar mas eu não posso já dizer que tem aqui na sala a minha amiga Sabrina Maradei filha do Dr. Vanderlei que foi professor na UEL por muitos anos promotor procurador de justiça e eu falei para Sabrina Sabrina morava aí em Londrina quando aliás a primeira vez que eu fui a Londrina foi para o convite da Sabrina nos anos de 1900 e eu não vou nem dar assim as duas últimos dois últimos números que é quase assim 1900 e bolinha e eu conheci Londrina pela Sabrina e eu estou muito feliz que eu encontrei a Sabrina hoje virtualmente aqui nessa nossa sala Sabrina muito prazer em vê-la viu Dra. Rosane com a palavra irmão antes de terminar fala só um pouquinho na questão do testamento para o cachorro esse artigo que eu escrevi com o João Pedro Piazzi eu faço um testamento deixando bens para uma pessoa humana para um animal humano com encargo de cuidar do animal não humano e posso inclusive criar um responsável por fiscalizar que o animal humano esteja cuidando bem do não humano inclusive quanto ao dinheiro num modelo de modelo de tutor e protutor como o código civil admite então eu faço uma estrutura jurídica quer de doação com encargo quer de testamento com encargo e crio mecanismos de fiscalização então primeiro eu elejo para cuidar do bicho alguém que eu sei que gosta muito do bicho do meu convívio ou elejo uma OMG que eu sei que cuida bem de animais o bicho vai para essa pessoa o dinheiro vai para essa pessoa e é gasto no interesse do animal na preservação do animal então não é um mecanismo difícil não é um mecanismo ilícito pelo contrário é completamente ilícito é completamente simples eu já fiz testamento assim inclusive nesse caso eu disse assim se tal pessoa não puder ou não quiser quem vai cuidar é tal eu fiz uma lista de 10 pessoas para cuidarem do bicho e se nenhuma das 10 quiser vai para a OMG número tal CNPJ tal da rua tal e o dinheiro vai para cuidar do meu cão então professor Rosane o testamento em favor de animal é uma balbúrdia isso não existe mas o testamento para cuidar do animal em favor de uma pessoa natural ou jurídica isso não só existe como é absolutamente correto é absolutamente simples e é absolutamente eficaz com controle inclusive dos gastos dessa pessoa com relação aos cuidados do animal então dizer que o animal no Brasil por não ter titularidade para ser herdeiro fica desamparado é quem não conhece a estrutura jurídica nem por doação nem por testamento com encargo é uma balela também dá muito bem para se proteger o animal sem transformar o animal em titular de herança ou de conta bancária e aí morrendo o animal o dinheiro fica com a pessoa normalmente morrendo o animal o testador diz o que acontece com o dinheiro ele pode dizer que reverte para uma ONG ele pode dizer que reverte para o cuidador ele pode dizer que reverte para os herdeiros XPTO que nem eram por exemplo um sobrinho aí o destino vai depender do testamento só que se ele for silente vai seguir a ordem de vocação hereditária quando o animal morre e vai ver se tem descendente ascendente conge companheiro colateral ou em última análise vai para o estado lato senso se a herança for vacante jacente depois vacante normalmente eu recomendo que você estipule um estipêndio em favor daquele que cuida do bicho para estimulá-lo a cuidar bem do bicho também não acho justo dizer você cuida do meu cachorro por amor e o cachorro fica rico entre aspas e você fica sem nada tá certo então o dinheiro vai normalmente para uma pessoa e outra cuida para ter um certo controle para ter um certo controle ou eu crio uma fundação ou eu destino logo para uma ONG que eu sei que vai cuidar bem do bicho e depende da minha deixa testamentária tá certo da minha deixa testamentária ok mais alguma pergunta gente eu tenho alguma dificuldade em aceitar se não por forma de fideicomisso que o dinheiro pule de um para o outro eu tenho dificuldade então eu sempre digo que o dinheiro é de A e B cuida ou é de B e B mesmo cuida tem que criar um mecanismo do dinheiro ficar com alguém que possa daquele dinheiro também usufruir porque também você imagina se ela cuidar do cachorro e não poder gastar 100 reais daquela conta eu acho também que é muito egoísmo do titular então tem que fazer um mecanismo doutora Rosane que atenda ao bem-estar animal mas lembre que quem cuida do animal é um animal humano que também tem necessidades então o charme está nesse equilíbrio entre o animal humano e o não humano e se a senhora não tiver fé na humanidade procura uma pessoa jurídica que cuide bem de animais e daí deixa cuidar do cachorro e obviamente que avise essa pessoa jurídica se mora em veterinário pode ser mas nem todo veterinário também quer ter mais um cachorro para tomar conta eu já tenho oito ou eu não quero eu trabalho com cachorro mas não quero ter um cachorro em casa normalmente meus amigos e minhas amigas quem tem bicho sabe quem gosta de bicho é assim é uma coisa que é meio natural achar pessoas que tenham esse carinho pelos animais não é uma coisa não é uma coisa absurda e eu prefiro sempre deixar para alguém que eu conheço do que para um terceiro neutro porque o terceiro neutro pode não dar certo quem eu conheço já sei que cuida bem do bicho e vai ter prazer em cuidar do bicho eu acho que é uma solução mais adequada professor eu tinha falado do veterinário mas no caso como o senhor sugeriu uma perícia quem faria essa perícia na prática especialistas animais em comportamento animal e os veterinários se não houver os moldes de exames médicos o cachorro está bem cuidado o cachorro apanha o cachorro está gordo demais não podia estar gordo demais então você está metendo mais comida do que deve está dando bolo de chocolate para o cachorro porque também essa antropocentrismo que transforma o animal em gente gera distorções eu dou brigadeiro para o cachorro porque meu filho gosta olha como ele está feliz comendo brigadeiro mas sem entupir seu filho de brigadeiro ele pode estar feliz e obeso quer dizer pode estar desenvolvendo diabetes então é esse o meu medo essa percepção dessa alegria dos animais desse carinho pelos moldes humanos seria interessantíssimo se as pessoas pudessem ler um pouco mais sobre seus animais antes de transformar o animal num filho no sentido pior da palavra que é transferir os afetos humanos para o animal não humano sem saber se o animal não humano realmente gosta desses afetos humanos ou pior se ele não preferia ter o afeto no sentido dele dos outros animais não humanos tenho a impressão tenho a impressão vou repetir aos senhores que em 10 anos se tivermos todos vivos se a covid assim permitir os senhores vão estar falando poxa aquele moço disse uma coisa que eu não sabia e que eu estou tratando mal meu cachorro com essa aparência de carinho tenho essa impressão eu tenho a impressão que nós vamos reler a nossa relação com os animais em breve e vamos perceber que estamos errando e errando por amor mas amor também mata amor também engorda amor também sufoca amor também castra o amor não é aquele sentimento só assim quem ama pode tudo não quem ama tem que reconhecer que o outro existe também esse amor tão profundo ele pode ser um amor egoísta e eu diria que talvez na relação dos humanos com os pets falte altruísmo altruísmo vem do latim alter que é enxergar o outro eu não tenho bem certeza se a maioria das pessoas trata os seus pets como outro ou como espelho de si próprio então eu tenho alguma dúvida se nós não seremos acusados eu não quero fazer essa metáfora que é muito pesada mas os senhores imaginem no século 22 eles analisando nossos instagrams com os nossos bichinhos se eles não podem dizer esses caras eram os verdadeiros animais no pior sentido da palavra não sei eu acho que nós estamos errando e acho que a humanidade não gosta de ouvir isso por isso que eu sou xingado em todas as palestras mas eu acho e eu acredito realmente que os senhores podem continuar levando o cãozinho na cesta para o shopping center é que eu não sei não sei se isso atende ao bem estar do cãozinho não sei os senhores podem continuar deixando o gato preso para que ele não morra atropelado talvez o Harari tenha razão um dia de 40 minutos na vida de um rinoceronte é mais prazeroso do que 30 anos na vida de vaca presa no estábulo talvez os pinguins tenham vidas mais felizes que os frangos de granja talvez os javalis tenham vidas mais felizes do que os porcos domésticos e talvez a gente esteja errando com os nossos animais domésticos mas sempre com boas intenções que isso eu não duvido com a vontade de amar esse amor antropocêntrico acho eu que antes de 10 anos se eu falar puxa aquele cara disse uma coisa que hoje é óbvia e que a gente não enxergou como óbvio por limitação do tempo do espaço da nossa cognição das nossas dificuldades e principalmente do nosso egoísmo porque o ser humano é egoísta por natureza a visão abolicionista e bem-estarista é pra outra palestra não tem a ver com os pets eu precisaria recomeçar os conceitos do início e acho também que não é própria pra um curtiria de família acho que é muito mais própria pra um curtiria de animais pra analisar se vale a pena adotar uma ou outra das posturas podemos discutir as diretivas europeias sobre o bem-estar do frango de granja do porco ou das vacas mas isso seria uma leitura muito mais animalista e muito menos oportuna pra um curso de direito de família daí nós teríamos que estar numa pós-graduação de direitos dos animais muito obrigado professora Rosane mais alguém quer fazer alguma pergunta muito obrigado então professor obrigado a todos parabéns como sempre brilhante como sempre fantástico só tenho lhe agradecer porque ouvir a sua palestra é algo assim sensacional e amanhã eu e a Elisângela entramos no jejum pra ver se até 2000 final de 2020 você muda de ideia e vem na aula pra nós tá bom meu querido e só pra dizer quem quiser os textos só lá no instagram jf simão eu tenho tudo em link eu mando é clicar vai direto pra página pra vocês lerem esses textos de direitos animais vale a pena ler um pouco porque a causa apaixonada é ativismo a causa estudada é causa jurídica então vale a pena a gente deixar os ativistas com a sua função importante e nós com a nossa misturar as coisas eu não acho legal obrigado a todos um beijão e nos vemos na próxima um beijo um beijo tchau tchau obrigada querido tchau tchau gente gostaram maravilhoso tremendo ele é show ele é show é